Estou aqui no mirante da usina hidrelétrica de Furnas, no município de São João da Barra, sei que tem barra no nome do município, não lembro mais. Estou aqui a uns, sei lá, uns 50 quilômetros de Capitólio, é na direção do caminho de volta para Astorga, e eu resolvi conhecer aqui a tal de Furnas. Obviamente nem se compara com Itaipu, quem conhece Itaipu sabe, mas é um local bonito, você tem imagens bonitas. Olha só! Olha só! Esses cênios, tem muito em Capitólio, tem em toda a região aqui. Olha só! Aqui o outro lado, local que recebe turista, mas hoje está fechado. Olha só! É, percebe, agora? Deixa eu ir a se pendurar. Olha só! Olha só! Ok, agora então! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.